Olá família, saudade de todo mundo aí, saudade de vocês, apesar de hoje ser Natal, eu estou trabalhando, porque cada dia de trabalho aqui tem sido importante para mim, para poder ajudar a pagar as contas, queria muito, muito, muito estar aí, eu não lembro de ter passado algum Natal longe de minha família, então estou com saudade de todo mundo, queria muito estar aí, muito participar do Amigo Secreto, dou muita risada, dou muita risada nesse Amigo Secreto, vocês me deixaram de fora do Amigo Secreto, só que eu dei um jeitinho de participar desse Amigo Secreto, não sei se eu vou ganhar algum presente, mas eu vou participar do Amigo Secreto e a pessoa que eu tirei do, é uma pessoa, meu Amigo Secreto é uma pessoa assim, que eu amo de paixão, amo muito, 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 é uma das pessoas que eu mais amo nessa vida, eu já conheço ela, quer dizer, já vivo com ela 34 anos, mas não conheço muito ela, porque a cada dia que passa eu descobro algo novo, meu Amigo Secreto, nas horas vagas, ou na maioria das vezes, também é corretora de imóveis, é eletricista, às vezes é babá, às vezes ela é técnica de informática, é uma pessoa assim, muito especial pra mim, muito especial pra todo mundo, como eu já disse, já vivo com ela 34 anos, e em 34 anos eu nunca ouvi ninguém falar mal dessa pessoa, ou dizer que essa pessoa tem um caráter ruim, ou dizer que essa pessoa é chata, ou algo do tipo, pelo contrário, sempre ouço dizer que ela é uma pessoa amável, há poucos dias o amor da sua vida declarou dizendo que ela é uma pessoa que não consegue dizer não, tá sempre dizendo sim, sim, tá sempre disposta a ajudar, sempre com coração voluntário pra poder ajudar. Minha amiga secreta é minha mãe, eu tirei minha mãe, vou parar de falar aqui, senão eu só vou chorar agora no vídeo. Mãe, eu te amo, tô com saudade da senhora, muita saudade mesmo, queria estar aí pra poder te dar umas mordidas, fazer uma cosquinha na senhora, te dar uns beijos no pescoço, que eu sei que a senhora adora, tá bom? Então, seu presente tá aí, a senhora vai ganhar agora aí seu presente, que a senhora faça um bom proveito, que a senhora use, use bastante, principalmente comigo. Tá bom, mãe? Te amo, minha amiga secreta é você. Beijo, 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 feliz Natal, todo mundo aí, família, todo mundo, feliz Natal para todos.